Mas agora, vamos falar de um lindo evento que reuniu toda a sociedade de capixaba em prol das crianças com câncer. Foi o baile beneficente da ACAT. Hoje o Destaque Empresarial vai mostrar exclusivamente para você aí de casa o 15º baile anual da ACAT em prol das crianças com câncer. Este baile tem um gostinho mais que especial, pois foi esse ano que eles apresentaram um novo projeto ao governo do estado de um novo hospital infantil. Então você é meu convidado especial e você vai conferir agora o que aconteceu nesse bonito baile onde toda a sociedade capixaba se reuniu em prol de uma causa social. Qual é a importância da sociedade capixaba se unir em prol dessa causa tão importante que é ajudar as crianças com câncer? A importância de tudo isso é você trazer a comunidade, a sociedade e ela demonstrar a responsabilidade que ela possui também com a causa no sistema de saúde. E o coral, como é que é? A gente sempre faz a festa esperando que vai ser um sucesso. Mas quando você vê todo mundo ser amigo, é difícil você se segurar, sabe? É um choro bom quando acontece, sabe? Mas é uma delícia receber amigos. A sensação que a gente tem é você estar numa festa sua recebendo os amigos. A ACAT é assim, ela é feita de amigos, ela é forjada de amor. Então tudo o que acontece envolve essa amizade, esse encontro, esse dar as mãos. Eu digo que se não se chamassem a ACAT, se chamaria Abraço, porque a ACAT tem o calor do abraço, a delícia do abraço. E prova de tudo isso é esse baile cheio. Você vê, todo mundo está muito feliz, contente de estar participando, de estar ajudando as crianças e tem um diferencial. Hoje vocês estão expondo algumas peças que as mãezinhas das crianças fizeram, não é mesmo? Elas colaboram, elas ficam felizes em colaborar. Enquanto elas dominam um pouco a tristeza por ter um filho ali, elas colaboram. É esse dar as mãos. Não tem outra explicação a não ser solidariedade, amor, a preocupação com o outro. E assim, o desejo e a certeza de que você faz a diferença. Você consegue mudar a vida das pessoas para melhor. Agora eu gostaria que você deixasse um recadinho para quem está em casa nos assistindo e para quem acredita na casa e para quem ajuda. Olha, você consegue mudar. Você consegue mudar o mundo, porque você conseguindo mudar a vida de uma pessoa para melhor, você vai fazer um mundo melhor. Não perca essa oportunidade. Vem para casa, hein? Eu gostaria de mandar um beijo mais que especial para a dona Elisa. Ela que é diretora-presidente da ACACI. Parabéns a todos que trabalham com a ACACI. Parabéns para as pessoas que trabalham no Hospital Infantil e com a Oncologia Infantil. O trabalho que vocês realizam merece todo o nosso respeito e admiração. Então, vamos lá.